Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mimos da Si. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esses modelos de tubete aqui, ó. Eles são feitos de garrafa pet, bem fáceis de fazer, tá? Pra economizar um dinheirinho na festinha do seu filho, tá? E ainda reciclar. Então vamos nos materiais? Você vai precisar de um pedaço de garrafa pet. Aquele pedaço liso do meio, tá? Aí você corta do tamanho que você quiser, tá? A grossura que você quiser. Mais fino, mais grosso. Fita adesiva transparente. Retalhos de EVA, tá? A intenção aqui é economizar, né? Então vamos aproveitar aqueles retalhinhos que toda artesã tem em casa de monte, né? Tesoura. Régua. Caneta permanente pra algum detalhezinho. E cola instantânea. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é higienizar a sua garrafa. Retirar aquela colinha. Aquela cola que fica nos cantinhos da garrafa. É só você retirar com o algodão e acetona. Vai passando, passando, passando até sair tudo. E aí você recorta aquela parte transparente. Não joga o restante da garrafa, tá, gente? Que tem mais coisa pra fazer. Aí você vai recortar e vai medir o tamanho que você quer o seu tubete. Esse aqui, ó, ele fica bem mais grossinho. Tá? Esses aqui que eu fiz, ó, ele é mais fininho. Tá bom? E algumas garrafas, essa parte do meio, ela é maior. Que nem essa transparente aqui, ó, ela é maior. E a outra é menor, tá? Você vai pegar ela, tá? Deixa eu tirar esses tubetes daqui. Vai pegar o seu pedaço de garrafa pet e vai enrolar ele assim. Pra poder ficar mais maleável pra trabalhar com ele. Aperta bem assim. Fecha bem. Aperta. E vai ficar mais fechadinho. Tá? Pega a fita adesiva, tá? Um pedacinho de fita adesiva. Gente, é um saco achar o pedaço. Aqui, achei. Tá? Você vai cortar um pedacinho de fita adesiva. Os dois pedacinhos. Pra começar a colar. Um. Vai pegar a sua garrafinha pet. E vai dobrar assim, ó. Pelo menos um centímetro e meio, assim. Tá? Vai segurar com o dedo. Bem apertado. Vai passar a fita adesiva de um lado. Virar. Acertar pra ficar do mesmo tamanho do outro lado. Assim. Segurar firme. E prender. E prender. Tá? Essa primeira parte que a gente prende. É só pra poder ficar mais seguro. Tá? Aqui, ó. Dá uma olhadinha pra ver se tá certinho. Aí você vai pegar a sua fita. E vai passar na lateral toda. Ó. Prende ela aqui dentro. E faz assim, ó. Bem forte. Assim. Ó. Uma. Dentro, ó. E mais uma aqui na ponta pra prender. Bem apertadinho, tá gente? Aperta bem. Vai ficar assim. Tá vendo? Eu fico meio tortinho, mas... Vai pra entender. Ó. Vai ficar assim. Tá bom? Aí você vai pegar o seu EVA. Um pedacinho de EVA retalhinho. Qualquer retalhinho você faz, gente. Vai cortar uma tirinha. Não tem medida. É a medida que você achar melhor. Essa aqui acho que tem um centímetro e meio. De largura. Vai vir aqui. Na... Parte de baixo. Vem aqui. Vai pegar um pinho de cola aqui, ó. Bem encostadinho aqui. Virar. Passar cola em toda a lateral. Fechar. Tô fazendo desse jeito. Que é o jeito mais fácil. Principalmente pra quem não tem experiência. Recorta. Aí. Assim, ó. Agora você vai passar cola aqui em volta, ó. Não tem molde, gente. Isso aqui não precisa de molde nenhum. Tá? Não viva preso a moldes. Encaixa. Passou cola aqui. Coloca aqui em cima. E pressiona. Pressiona um pouquinho. Em cima do EVA. Pra colar. Ó. Já colou. Agora é só cortar o excesso. Aqui. Aqui é bem tranquilo de fazer, gente. Principalmente que é mamãe que tá querendo economizar na peça do filho. Não tá podendo gastar. Tem os seus retalhinhos aí guardado. Bora colocar em uso. Aí aqui tá fechadinho, ó. Agora a gente vai repetir o mesmo processo aqui. Tá? Eu vou fazer a tampa. De... Ah, eu vou fazer da mesma cor. Tá? Você vai recortar uma tira. Do mesmo jeito que a outra. Tá? Na largura que você quiser. É mais legal disso aqui que não tem molde, gente. É mais legal ainda, né? Mas tranquilo de trabalhar. Você vai pegar... Você vai pegar... Pra fazer a tampa. Você vai medir aqui, ó. Vai passar em toda a volta. Tira de EVA. Até aqui, ó. E vai cortar o excesso. Cortou o excesso. Passa a janela assim. Segura. Aqui. Vem com a cola e coloca aqui. Ó. Cola aqui. Dá uma apertadinha. Tira o excesso de cola. Ó. Aperta. E retira a tampa. Ó. Tá vendo? Agora você vai passar a cola na volta toda aqui. Na tampinha. Nesse círculo, né? Passa. Vai vir em cima do EVA aqui, ó. Colocar. E fazer uma pressãozinha até colar. Pronto. Já colou. E vai cortar, recortar o excesso. Cortou o excesso. Cortou o excesso. A tampa tá pronta. Você vem aqui, ó. Emenda com emenda. Coloca. A base do seu tubete tá pronta. Agora a gente vai decorar. Vou pegar um pedacinho de EVA rosa e cortar uma tirinha também. Tá? Pra fazer o acabamento de baixo e de cima. Eu acho bem legal porque dá pra economizar na festinha dos filhos da gente, né? Também pra quem vai fazer a festinha em casa e não tá em condições de ficar gastando muito, né? Então isso aqui ajuda muito. Porque garrafa pet a gente acha em qualquer lugar. E se você não tiver retalho de EVA, com as duas folhas de EVA você faz, ó, um monte. Tá bom? Cortei duas tirinhas de EVA rosa, sem medida, a olho mesmo. Vou colocar aqui na tampinha, ó. Emenda com emenda. Sempre colocando a emenda pro mesmo lado, tá, gente? Pra ficar um acabamento melhor. E não é porque é simples que a gente não vai caprichar, né? Aí, ó. Deixa até aqui. Ó. Pronto, ó. Deu certinho. Com excessinho de nada aqui eu corto. Ó. Tampa. Agora a parte de baixo é a mesma coisa. Botinha de cola. Aqui. Aí coloca umas gotinhas assim, ó. Bem pouquinho. E passa em volta. Olha, deu certinho. Tivesse medido, não tinha dado certo. Pronto. Ó. Que gracinha. Lindinho, né? Agora eu vou fazer um coraçãozinho pra pôr aqui na frente. Tá? Pega um pedacinho de EVA vermelho. Vocês podem ver que eu tô usando tudo retalhinho, tá? Que tem em casa. Ó. Dobra no meio. Pega a sua tesoura. Corta. Sempre girando o EVA, tá? Nunca tesoura. Só o EVA. E pronto. Olha que coração mais fofo. Passa a colinha aqui em volta, ó. E cola na frente do seu tubete, deixando a emenda pra trás, tá? No lugar do coraçãozinho, você pode colocar a letra do nome, tá? A florzinha, ou uma tag, tá bom? Aí, gente, ó. Que fofo. Ficou. Simples, mas fofo. Simples, mas bem feitinho, ó. Aí fica bem preso. Ó. Aí pegou um pouquinho de cola, gente. Toma cuidado nessa hora, tá? Pra não pegar cola. O meu pegou. Mas, ó. 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 Ó o docinho aqui dentro. Balinha, bombonzinho. Fecha. E o tubetinho tá pronto. Aí fiz, ó. Esse modelo aqui, ó. Pra menina. Esse modelo simples. Ó. Pra menino. Com a letra do nome. No caso, Samuel, que é o nome do meu filho. E esses aqui que eu fiz com garrafa maior. Com a parte do meio da garrafa maior. Então eles ficaram maior e mais grossinho. Ó. Tá vendo? E aí, como eu vou fazer um bolinho aqui em casa pros meus meninos. E eu vou fazer uma decoraçãozinha assim dos do patati e patatá. Aí eu fiz esse aqui, ó. Verdinho aqui. Samuel. E esse rosinha aqui. Suzane. E aí ficaram assim, gente. Olha. Então, dependendo do tamanho do meio da garrafa. Você pode fazer vários tamanhos. Várias grossuras. E economizar um dinheirinho. Tá bom? E a... Sabe aquela parte que sobrou da garrafa? Essa aqui? Não joga fora, não. Com essa parte aqui, você pode fazer um porta-doces. Ou porta-ovo de páscoa. Esse aqui, ó. Tá vendo? Que gracinha. Que já tem o vídeo aqui no canal. Tá bom? Eu vou deixar o link do vídeo desse porta-doce e porta-ovo de páscoa. Aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês que não viram ainda. Gente, se você gostou do vídeo, dessa dica, tá? Se inscreve no canal. Deixa aí seu joinha. Tá? Que é muito importante. Se inscreve no canal. Aperta o sininho pra você receber as notificações de toda vez que eu postar um vídeo novo. Tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo, tá bom? Tchau! Tchau!